Temos provas irrefutáveis na manipulação das inserções. O TCE quer dar por encerrado, excluindo, demitindo esse servidor. Ele já prestou depoimento ontem, nessa madrugada, para a Polícia Federal. Vai mais além, vai no PT, que temos também quase que certeza que na ponta da linha eles manipularam junto ao dono de raio. Isso é gravíssimo, isso é fraude, isso interfere no resultado de eleições. Eu sou vítima, mais uma vez, desse processo. Eu sou democrata. O TCE deve explicações. E os meus advogados estão estudando o que fazer. Porque, afinal de contas, onde esperava ganhar, em alguns municípios nordestes, perdemos feio. Porque lá não chegou a nossa informação. Então, mais do que não chegar, para o PT foi dado o nosso tempo lá. Dezenas de milhares de inserções.